Movimentação esportiva intensa em Itabira. São os Jogos Escolares Itabiranos, GEI. Um evento da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. O diretor de esportes da Ismel, Márcio Guerra, falou das modalidades que serão disputadas. Nós temos handball, futsal, basquete e vôleibol. Temos também vôlei de areia. E teremos numa segunda fase a natação e o atletismo, que são os Jogos Individuais. Todas as escolas na cidade estão participando? Não todas, mas a grande maioria. A grande maioria das principais escolas e escolas também do bairro. Tanto escolas municipais como escolas estaduais. Como é que você vê a importância desse trabalho nesse ano letivo ou aplicar o esporte para essas crianças? A grande importância não é o resultado. Até porque é um GEI, Jogos Escolares, onde inicia-se com 12 anos. O módulo 1, 12, 13, 14 anos. O módulo 12, 15, 16, 17 anos. Mas a maior importância é o módulo 1. É onde tem toda a iniciação, onde a criança vai aprender a parte disciplinar, a parte de regras e a parte de convivência dentro da quadra e com os colegas de outras escolas que vêm para poder participar. Uma integração social, né, Márcio? Uma integração social e é o que a gente precisa. É através da integração social que a gente vai conseguir diminuir essas brigas, esses conflitos. Sem isso a gente não consegue. O professor de Educação Física, Edmar Fabiano Silva, falou do torneio de futsal dentro do GEI. O GEI vem se mostrando desse modo agora de aplicação na cidade. O GEI agora, ele vem no final do ano, para as equipes terem mais possibilidade de treinar para iniciar o GENG. Então, eu acredito que esse modo de aplicação do GEI seja mais bacana para as equipes, para as escolas, poderem estar colocando seus atletas mais afim para a competição do GENG, os campeões. Hoje a gente viu aqui o futsal. Eu queria que você falasse quem jogou aqui o resultado e como é que esse formato da competição, no caso do futsal. O Marina Bragança ganhou da escola Filomena Jardim. Aqui para os meninos, que são módulo 1, ainda são crianças, é bacana esse tipo de formato, porque o futsal, ele implica algumas regras. E com o GEI agora, os meninos vão tendo conhecimento dessas regras, os professores vão ensinando os meninos as regras na escola e eles vão colocando as regras em prática aqui dentro da quadra com nós, árbitros. Está sendo difícil passar essa regra para eles, que não tinham esse costume, o costume de jogar pelada, aquele futebol final de semana, agora tem regra. Justamente por não ter esse costume, por ter o costume da pelada, que não tem regra, tem a própria regra da pelada, é um pouco complicado de passar as regras. Mas os professores têm ajudado muito nas escolas, explicando a regra para os meninos, e eles têm pegado com facilidade, sim.